Nossa, irmãos, que a paz de Jesus seja em nossos corações. Que o Mestre nos auxilie, nos inspire, nos oriente, para que realizemos o melhor nosso alcance sempre, não só nos nossos momentos de encontro nesta casa, em outras casas espíritas que nos recebem, mas principalmente nos ambientes sociais, nos lares, nas oficinas de trabalho, na via pública, que é o campo de experiências, o campo de laboratório, onde nós iremos experimentar vivencialmente a verdade que temos aprendido, para que também possamos distribuir, sem pretensão de profetismo ou de proselitismo, distribuir com os irmãos que ainda não estão bafejados, não foram bafejados, não foram bafejados, por esses ensinos que temos recebido. Então, é muito importante a nossa vinda ao templo espírita, porque no templo espírita, ou nos tempos religiosos, de um modo geral, nós temos a oportunidade de nos abastecer com ensinamentos, orientações, que normalmente não recebemos no nosso dia a dia, orientações e ensinamentos que não são costumeiramente debatidos ou aventados nas conversações do dia a dia, porque nós vivemos em meio a uma sociedade extremamente materialista e os valores espirituais profundos ainda são negligenciados. E é por isso que temos no nosso mundo grandes dificuldades ainda, porque, de um modo geral, nós queremos aquelas soluções imediatistas para os nossos problemas. Nós, muitas vezes, procuramos, por exemplo, a medicina, para encontrar na medicina aquela pílula, aquele medicamento, que vai resolver o nosso problema. Muitas vezes o problema, ele é solucionado com a mudança de entendimento sobre o nosso papel na vida. Então, é importante que nós, ao virmos para a casa espírita, ao adentrarmos o templo espírita, deixemos aquela nossa bagagem costumeira do lado de fora, simbolicamente esvaziada, para que podermos preenchê-la de novos valores, levando uma bagagem diferenciada para o mundo, na forma de pensamentos renovados, palavras mais dignas, palavras mais nobres, ações edificantes, ações bem-fazejas, e coroando todo esse sistema, cultivando a oração. Porque o nosso tema de hoje, do estudo específico do livro dos Espíritos, que tem como título Anjos e Demônios, nós vamos considerar inicialmente que Anjos e Demônios são Espíritos desencarnados, como nós, em graus diferenciados de evolução. Em tese, nós vamos considerar os Anjos como aqueles, segundo a nomenclatura que temos aprendido na codificação, como sendo aqueles moralmente evoluídos. E os demônios, como sendo os irmãos ainda não tão evoluídos moralmente. Muitos porque são Espíritos ainda semi-selvagens ou semi-civilizados, e outros porque são Espíritos que, já tendo conhecimento da moral, do amor e da bondade, preferem se manter no território instintivo. E nós vamos ser, ou vamos atrair, para o nosso convívio, uns ou outros, de acordo com a lei da sintonia. E eles vão permanecer conosco numa convivência mais próxima, de acordo com a lei de afinidade. Então, nós temos duas leis. A lei de sintonia, que estabelece a vinculação mental pela similitude de propostas, pela semelhança de ideias, semelhança de filosofia de vida, e a afinidade, que é a o grau de entrosamento emocional e sentimental. Então, sintonia, aspecto do pensamento, que é eletromagnético, que se radia como onda e atrai como ímã. Daí o termo eletromagnético. E o nosso perispírito também tem a mesma constituição. Então, a sintonia é dada pelo... é proposta e estabelecida pelo pensamento e a afinidade pela carga de emoções e sentimentos. pelo corpo emocional, podemos dizer assim. E a oração é um recurso importante para que nós possamos estabelecer a sintonia com os espíritos mais elevados e pela nossa mudança interior de hábitos, mudança de buscas no campo da existência, nós vamos estabelecendo a afinidade com esses espíritos mais evoluídos, que, sem sombra de dúvida, eles já têm um padrão moral mais avançado. Por isso, nós os chamamos de anjos. Então, vamos buscar no livro dos espíritos? Nós vamos estudar as questões de 127 a 131. pretendemos estudar, inclusive a 131. Vamos ver se nós vamos conseguir, porque o assunto é vasto, o assunto é inesgotável. Cada questão do livro dos espíritos é um manancial de ensinamentos. É um manancial. O Kardec registrou ali de forma, embora pareça um pouco complexa, mas de uma forma sintética. A doutrina dos espíritos, a doutrina dos espíritos superiores que orientam e dirigem a humanidade. Os espíritos superiores, aqueles que já venceram seus instintos. Eles é que nos ditaram o livro dos espíritos. Então, cada questão, ela, quando analisada nas entrelinhas, ela nos proporciona grandes ensinamentos, porque nós vamos abrindo o território da intuição e vamos também captando, por nossa vez, a inspiração que vem do alto. E essas questões também, hoje, já de algum tempo, nós temos a colaboração de grandes médiuns, médiuns idôneos, de médiuns que lastrearam a sua existência na prática da caridade, na vivência do amor ao próximo de forma inequívoca, e que nos legaram obras mediúnicas extraordinárias, que não só confirmam o que aprendemos no livro dos espíritos, como também acrescentam novos aspectos, porque Allan Kardec, como ele mesmo disse, ele não disse tudo. Allan Kardec disse a primeira palavra. A doutrina espírita tem a sua base fundamental estabelecida, mas o desenvolvimento e o esclarecimento mais amplo vai sendo feito à medida que o progresso intelecto-moral vai se ampliando, vai avançando. Então, por isso que, às vezes, nós que viemos aqui estudar o livro dos espíritos e que estamos aqui à frente eventualmente apenas como facilitadores, às vezes não conseguimos percorrer todo o planejamento, porque cada questão vai se abrindo vão surgindo perguntas, vão surgindo questões, lembranças de aprendizados, de conceitos das obras mediúnicas, e o aprendizado então vai se ampliando e vai se enriquecendo. Então, para não perdermos tempo, embora não estamos perdendo tempo, estamos discorrendo sobre o tema relevante, vamos já para a primeira questão do dia, a questão 127. Os espíritos são criados iguais quanto as faculdades intelectuais? são criados iguais, porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso, eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. explicação de Kardec, os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos, não tem, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade natural, a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer e que não passam sem transição da infância à madureza. Simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito ao formar-se não é nem bom nem mal, tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre arbítrio. Então, nós vemos que a questão é complexa, a própria explicação de Kardec é complexa, então, vamos devagar. Então, aprendemos já na questão 115 que os espíritos são criados simples e ignorantes, de maneira igual, e vamos nos desenvolvendo de maneira gradativa ao longo dos reinos anteriores ao reino humano, ao reino ominal, que é um termo que os espíritos usam, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e no reino ominal. No reino ominal é que nós vamos desenvolver a razão, consequentemente, o livre arbítrio. E a razão vai se desenvolvendo à medida em que nós conquistamos o pensamento contínuo, a faculdade de pensar continuamente. porque os animais pensam, os animais superiores, os mamíferos, por exemplo, pensam, mas pensam de forma fragmentária, de forma descontínua. É como se fosse, para nós termos uma vaga ideia, a internet antiga, aquela internet que discarda, que nós ficávamos ali discando, discando, esperando a conexão. É do seu tempo? É? É do meu tempo. A Denise é mais nova. Então, é o pensamento, vamos dizer assim, o pensamento fragmentário. Então, nós vemos que os animais têm raciocínio, têm uma capacidade de pensar. Temos animais, por exemplo, como isso já é de conhecimento da ciência, as orcas, por exemplo, têm, inclusive, dialetos familiares. Eles têm dialetos, são inteligentíssimos. Mas o pensamento ainda é descontínuo. Eles ainda não têm um cérebro que lhes proporcione, nem o desenvolvimento espiritual que lhes proporcione estabelecer raciocínios mais elaborados. Mesmo nós, na primitividade, quando iniciamos aqui na Terra, por exemplo, o desenvolvimento da razão, que, segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, se deu aproximadamente 200 mil anos atrás, com a conquista do pensamento contínuo, evidentemente que, quando nós conquistamos o pensamento contínuo, não quer dizer que a razão se abriu de forma plena. Nós podemos nos perguntar hoje se nós, com a nossa conquista intelectual, científica, com os avanços que nós já detemos em termos filosóficos, em termos científicos, se nós já temos a razão plenamente desenvolvida. O que vocês acham? Não é? Nós temos visto coisas assombrosas acontecendo no mundo, não é? que fazem os espíritos até na questão de 793. Nos lembrar que nós ainda não somos uma civilização completa, que nós percorremos apenas a primeira parte do desenvolvimento, que é o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento moral no bom tom, pelo menos de acordo com os padrões do decálogo, que nos propõe não matar, não roubar, não cobiçar, não adulterar. Isso é nos proposto pelo decálogo, que está entre nós há cerca de 3.300 anos, aproximadamente. Mas nós ainda em grande escala insistimos em roubar, insistimos em cobiçar, insistimos em adulterar as leis ao nosso interesse, de acordo com o nosso interesse pessoal, de acordo com o nosso interesse personalístico, e o interesse pessoal, por exemplo, é o sinal mais característico da imperfeição, que é o que aprendemos na questão 895, postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode enganar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Os espíritos definem o interesse pessoal, o interesse pessoal, e mais embaixo, eles vão nos dizer que o apego aos bens materiais é sinal notório de inferioridade moral. Então, é por isso que nós ainda estamos, não temos a razão plenamente desenvolvida, porque no nosso padrão de discernimento, no nosso padrão de raciocínio, para estabelecermos a escolha adequada, nós, por exemplo, ainda não interiorizamos plenamente a realidade da vida espiritual. A sobrevivência do espírito? Sim? Diga, minha amiga. Tem uma pergunta da nossa querida irmã aqui no chat, Marinalva Mello, ela pergunta o seguinte, Júlio, fomos criados simples e ignorantes, a evolução de cada um, se dá de acordo com o seu livre-arbítrio? Seria isso que você está explicando exatamente? Ô, Marinalva, agradecemos a sua pergunta, o livre-arbítrio, como nós lemos aqui, vamos buscar aqui a questão sobre o livre-arbítrio, que é a questão 843 do livro dos espíritos, ela nos ajudará a esclarecer. questão 843, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Resposta, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar, sem o livre-arbítrio o homem seria a máquina. Então, o seguinte, o livre-arbítrio é uma faculdade que adquirimos com a faculdade de pensar. Enquanto não pensamos, nós estamos sujeitos ao determinismo absoluto da lei, ao determinismo divino, que nos impulsiona ao longo do reino mineral, ao longo do reino vegetal, ao longo do reino animal, nos engrandecendo gradativamente, ao longo do reino nominal, até que a razão se desenvolva, se abra, nós ainda somos impulsionados pelo determinismo divino. Então, o livre-arbítrio vai se desenvolvendo à medida em que a faculdade de pensar vai se abrindo. Mas nós tivemos a nossa razão plenamente amadurecida para as escolhas que o livre-arbítrio proporciona para as escolhas com conhecimento de causa, quando nós tivemos entre nós registrada na pedra a lei divina. Porque com aquele movimento de Moisés de registrar na pedra a lei de Deus, é como se fosse um atestado de maturidade moral, intelecto moral, que a humanidade deu. declaramos para os devidos fins que nós enquanto humanidade e espíritos em evolução neste orbe, temos condições de compreender a lei de Deus. E a partir daí fazemos escolhas com conhecimento de causa. Porque o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então se fazemos ao próximo algo que não gostaríamos que nos fosse feito, nós então obramos contra nós mesmos. Porque iremos reajustar oportunamente. Não é pagar. Iremos reajustar oportunamente. E se nós reajustamos-nos a tempo de evitar a expiação, é o melhor para nós. Porque a expiação só nos alcançará se permanecermos na rebeldia, na revolta, distanciados do arrependimento. Então, o livre-arbítrio vai se desenvolvendo à medida que a faculdade de pensar se desenvolve. Os animais, por exemplo, eles têm uma certa liberdade de ação, mais dentro daqueles padrões definidos pelos instintos sobrevivência. Então, ele tem a liberdade de escolher o parceiro para o cruzamento. Ele tem a liberdade de escolher o local para construir sua toca ou seu abrigo. Ele tem a liberdade de escolher qual presa ele vai abater. por exemplo, essa é a liberdade dos animais. Eles ainda não gozam da capacidade de discernimento como nós. Que quando tomados pelo instinto de destruição exacerbado que é o que nos leva ao assassínio, que eu me deparo com a minha vítima, a lei diz não matarás, mas eu para satisfazer a um desejo, mesmo assim mato, tendo conhecimento da lei. Então, nós já temos um conhecimento, já temos o discernimento, já temos o livre-arbítrio, mas ainda preferimos nos manter ou manter os padrões instintivos plenamente vivos. Então, qual é a diferença do anjo e do demônio? Porque o demônio, como entendemos costumeiramente, não existe. O termo demônio, a palavra demônio vem do grego daimon, que significa simplesmente gênio. Sócrates, por exemplo, narra, aliás, Platão narra que Sócrates tinha um demônio particular, um daimon, um espírito amigo que o auxiliava, que lhe aparecia ocasionalmente, quando Sócrates estava para tomar determinada atitude. Então, esse daimon aparecia para Sócrates. Então, o termo demônio tomou uma concepção pejorativa que não é original. Que não é original. Então, nós já vamos, vemos aqui no livro dos espíritos, que o livre-arbítrio, a faculdade de pensar e de escolher se desenvolve gradativamente. E o que que os espíritos disseram aqui no final da resposta? Enquanto que o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mal, tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Mais acima, eles disseram assim, o Kardec disse assim, na verdade, os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Desde o princípio da abertura da razão. Porque desde o princípio das origens somos impulsionados como princípios inteligentes pelo determinismo divino. então nós vamos nós vamos desenvolver essa característica de sermos denominados maus quando já tendo o conhecimento da lei quando a nossa razão já se abriu ao conhecimento da lei mesmo tendo o conhecimento da lei e eu permaneço cultivando as satisfações instintivas de modo pleno sem levar em consideração os desejos do meu próximo decidindo fazer o que me é conveniente quando e como eu desejo sem levar em consideração o direito do próximo então nesse momento em que eu abro mão de escolher não fazer ao meu próximo o que eu gostaria que me fosse me fosse feito então eu passo a adotar a caminhada no caminho do desajuste do desajuste estando no caminho do desajuste eu me torno mal me tornando mal eu serei aproveitado pela justiça divina para corrigir aquele que é desajustado mas não quer se corrigir perceberam como funciona Jesus definiu bem isso no evangelho de Mateus no capítulo 8 capítulo 18 versículo 8 ai do mundo por causa dos escândalos pois é necessário que venham escândalos mas ai do homem por quem o escândalo vem se o teu olho ou a tua mão é motivo de escândalo melhor é para ti entrares na vida cego do que cometeres pecados maiores como é que nós entramos na vida nascendo de novo mas como é o processo fisiologicamente falando nós mergulhamos no ventre da da mãe então Jesus aqui está nos falando da reencarnação porque há pessoas que nascem cegas há pessoas que nascem sem mão há pessoas que nascem sem pernas porque utilizaram as pernas utilizaram a mão utilizaram os olhos em existência anterior como motivo de escândalo então renasceram para corrigir porque no meio do caminho não se arrependeram não se arrependeram continuaram com a mesma prática então o recurso da justiça é a expiação então nós podemos evitar a expiação podemos podemos evitar a expiação nos arrependendo dos erros que cometemos e buscando o reajustamento o reajustamento é a corrigenda nos reajustando antes não é necessária a expiação aí nós vamos devolver a vida o que tiramos pelo amor com obras do amor e não o meio das obras da dor certo então é importante para nós levarmos em consideração então esse princípio que os espíritos aqui aludem podemos considerar como sendo o princípio da razão desde o princípio em que a razão se abriu e tomamos conhecimento da lei e preferimos nos manter no terreno instintivo instintivo então nós estamos trafegando no caminho do equívoco e nessa linhagem eu me torno um demônio entre aspas porque eu passo a ser um instrumento da justiça um desajustado porque o termo demônio aqui o demônio é o desajustado é o desajustado moralmente já tem grande desenvolvimento intelectual mas moralmente está desajustado e ao desencarnar continua desajustado e é atraído por quem pelos desajustados que vão então atraído por sintonia pelos desajustados por sintonia mental e passa a conviver com o desajustado pela afinidade de propósitos pela afinidade de sentimentos pela afinidade de emoções e de desejos então por isso que muitas obsessões são difíceis de serem solucionadas por causa da sintonia e da afinidade porque nós gostamos de determinadas coisas que olha meus irmãos e é uma questão interessante o pensamento é eletromagnético o perispírito é eletromagnético então querendo ou não querendo nós atraímos com essa força mesmo um ateu também atrai porque ele pensa irradia uma força que a ciência vem descobrindo como força em breve nós estaremos aí acionando equipamentos eletrônicos simplesmente com o pensamento sem intermediário já fazemos isso com intermediários mas em breve nós vamos conseguir conectar sem intermediário sem o periférico para usar um termo moderno como mouse sem fio por exemplo então é uma força que se irradia é uma força que atrai e vai atrair outros pensamentos a mesma carga a mesma intensidade então nós temos que ficar espertos porque a ciência já vem se aproximando dessa realidade que nós conhecemos em espiritismo e não é por acaso que os espíritos nos aconselham sempre a orar estudar boas leituras orando nós vamos sanear o pensamento vamos atrair as entidades angelicais para a nossa convivência mas vamos voltar aqui para o livro dos espíritos então a questão penso que nossa questão 127 está não vou dizer bem resolvida porque não temos essa pretensão não é mesmo mas nós aqui não temos a pretensão de fechar questão nós aqui estamos como facilitadores o livro dos espíritos ele é um trabalho registrado codificado editado por Allan Kardec que contém o ensinamento dos espíritos mas nós também temos a nossa cota de participação porque o espírito de verdade é uma falange evidentemente que o espírito de verdade o líder é o próprio Jesus como aprendemos tanto na revista espírita quanto no livro missionários da luz e o espírito de verdade é o próprio senhor mas é uma falange que tem como guia supremo o Cristo então nós também encarnados pretendemos nos integrar na falange do espírito de verdade então nós temos o dever de desenvolver estudar raciocinar interiorizar meditar principalmente nas entrelinhas porque a nossa intuição também vai se abrindo e nós também vamos entrando na participação do sistema abençoado de propagação e disseminação da verdade certo então os espíritos querem que nós nos integremos no processo e não sejamos seguidores apenas místicos não nós precisamos nos assenhorear do recurso nós estávamos dizendo por exemplo a respeito do sinal mais característico da imperfeição constante na questão 895 quando estávamos falando aqui da questão das questões iniciais e há também uma questão interessante que é 918 em que os espíritos perguntam exatamente o contrário na questão 895 eles perguntaram qual o sinal mais característico da imperfeição e na 918 eles perguntaram o contrário por que em disso se pode reconhecer em um homem o progresso real que ele elevará na hierarquia espírita e os espíritos responderam o espírito prova a sua elevação o seu progresso moral quando todos os atos de sua existência representam o cumprimento da lei de Deus e antecipadamente compreende a vida espiritual então a doutrina espírita nos proporciona esse recurso de antecipadamente compreendermos a vida espiritual pautarmos a nossa existência com os recursos que vão nos afastar da condição viciosa consequentemente de uma condição futura de um espírito desencarnado desajustado que será chamado de demônio quando se aproximar de algum encarnado vicioso certo meus irmãos então os espíritos são as almas dos homens que já morreram ensinam-nos Kardec tanto os bons quanto os maus pretendemos nós que após a nossa desencarnação sejamos dos espíritos bons mas para isso temos que mostrar os sinais os sinais característicos lá nos movimentos iniciais de Gênesis nós vemos que Deus colocou um sinal em Caim não temos isso lá? pois é são esses sinais meus irmãos sinais que nós vamos adquirindo as viciações são um sinal a elevação moral um sinal os bons sentimentos outros sinais as boas palavras outros sinais bons pensamentos são sinais para os desencarnados que nós ainda no plano físico da encarnação não conseguimos ler pensamentos por enquanto mas os espíritos leem nossos pensamentos então eles vão saber a nossa natureza pelo teor dos nossos pensamentos então é todo um trabalho então não se exige se exige de nós uma santidade se exige de nós um ingresso imediato na falange angelical para ser espírita não qual que é a condição básica para ser espírita definida por Kardec primeiro é estar engajado na caridade espírita que não está engajado na caridade corre risco de ser engordado e enganado pela própria concupiscência então nós precisamos estar atentos para esse aspecto né de estarmos engajados no processo de santificação qual é esse processo como Kardec o definiu qual a característica do verdadeiro espírita definida por Kardec reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende por domar as inclinações mas aquelas inclinações que no tempo da animalidade não eram mas aquelas inclinações que no tempo da primitividade não eram mas mas que hoje na civilização são más não é são más são inclinações que nos igualam ao bruto que nos igualam ao bruto meus irmãos nós precisamos identificar e nós precisamos identificar os sinais nas pessoas não para julgar não para criticar mas não para para não comer fruto mal não é isso que Jesus nos ensina? conhece-se a árvore pelo fruto e se eu não sei identificar o fruto se ele é qualificado para a minha ingestão eu também não sei qualificar a árvore agora essa identificação ela é inicialmente interna ela é interna inicialmente porque com o amadurecimento espiritual nós vamos entrando noutra faixa de sintonia e vamos identificando as pessoas pelos frutos então Kardec ressalta que é um dever fazermos essa identificação porque se não soubermos identificar nós vamos seguir falsos profetas vamos seguir falsos cristos no mundo vamos seguir pensamentos equivocados então o importante para nós é compreendermos que precisamos hoje desenvolver a razão no bom tom que aliás é é um uma frase de Miseira de Menezes numa de suas mensagens nós ainda não desenvolvemos a razão no bom tom já tendo seis mil anos de civilização ainda não desenvolvemos a razão no bom tom certo questão 128 anjos e demônios os seres a quem a que chamamos anjos arcanjos serafins formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos não são os espíritos puros os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições vamos ver o que Kardec disse a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral entretanto ela se aplica muitas vezes a designação de todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade disse o anjo bom e o anjo mal o anjo de luz e o anjo das trevas neste caso o termo é sinônimo de espírito ou de gênio tomamos aqui na sua melhor acepção então Kardec toma o termo anjo na sua melhor acepção que é a acepção de espírito puro os espíritos que atingiram o mais alto grau de elevação que é a questão 112 da escala espírita primeira ordem espíritos puros nenhuma influência da matéria superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras classes por quê? por que com relação aos espíritos das outras classes? por que acima dos espíritos puros há mais espíritos puros mais avançados certo? a evolução é sem fim a evolução é sem fim Jesus teve mestres onde estarão os mestres de Jesus agora? certo? os mestres de Jesus tiveram mestres porque o universo é infinito Deus tem criado de todos sempre a ciência vem descobrindo que o universo ela ainda não admite que é infinito então quando ela mas ela já usa hoje um termo a astronomia já usa hoje um termo que é o seguinte já se refere ao alcance dos telescópios então ela já não diz mais né que o universo é infinito ela diz até onde nós podemos ver e tal então já existe uma abertura para a compreensão de que realmente o universo é infinito como a doutrina espírita afirma porque por exemplo quanto a pluralidade dos mundos nós já estamos descobrindo em termos científicos que é verdade temos aí a descoberta praticamente diária de novos planetas orbitando novas estrelas e até os anos 90 até os anos 90 meus irmãos a ciência não admitia mundos fora do sistema solar muitos nem como hipótese muitos nem como hipótese só em 94 se não me falha a memória é que foi descoberto o primeiro fora do sistema solar e de lá pra cá já são cerca aí de 3.500 que são os que orbitam as estrelas mais próximas no nosso sol então realmente o universo é infinito então tendo Deus criado de todo sempre de todo sempre houve espíritos nas fases iniciais do progresso espírito nas fases intermediárias do progresso e espíritos nas fases superiores do progresso e o progresso é infinito o espírito progride sempre ele amplia o seu conhecimento indefinidamente mas sempre estará aquém do conhecimento divino porque Deus é o absoluto e nós somos relativos Deus é eterno não teve começo consequentemente não terá fim nós somos imortais porque tivemos um começo não teremos fim mas tivemos um começo então por isso que o nosso progresso é relativo tendemos ao absoluto mas é uma tendência que permanecerá infinitamente porque quando eu chegar eu alcançar aquela culminância que eu considero o limite do infinito o que que haverá depois infinito certo infinito eu eu costumo brincar com o seguinte exemplo o elemento escala o monte mais alto da terra o Everest então o elemento escala o monte Everest fica satisfeito e diz escalei o monte mais alto cheguei no topo aí o amigo dele bate no romba dele ó lá eu estou sabendo que lá em Marte tem um monte lá que tem 27 quilômetros de altura que é um vulcão extinto 27 quilômetros de altura aí você já joga ele pra baixo pra simbolizar simbolizar que quando alcançarmos uma determinada culminância evolutiva haverá um infinito adiante para o nosso progresso então os seres a quem nós consideramos anjos propriamente dito segundo a conceitação de Kardec são esses superiores evoluídos intelecto intelectual intelectual e moralmente Kardec tratou desse tema específico desenvolvimento intelectual e moral na questão 780 quando ele interrogou sobre qual progresso ocorre primeiro progresso intelectual ou progresso moral e os espíritos responderam o progresso intelectual precede o progresso moral porque para entendermos e compreendermos o progresso moral é preciso a abertura intelectiva a abertura do intelecto a abertura da capacidade de discernimento de raciocínio de escolha de definir o bem e o mal Kardec também perguntou sobre isso Kardec também perguntou sobre isso tendo em vista que os espíritos definiram que pelo progresso moral nós escolhemos entre o bem e o mal então ele perguntou perguntou na questão 630 e 31 mais ou menos o seguinte como pode o progresso intelectual elaborar desenvolver o progresso moral e eles responderam pela compreensão do bem e do mal Kardec não ficou satisfeito tornou a perguntar como podemos distinguir entre o bem e o mal ou melhor tem meios o homem de distinguir por si mesmo o bem e o mal questão 631 se não me engano tem meios o homem de distinguir por si mesmo o bem e o mal e os espíritos responderam tem quando crê em Deus e quer saber quando crê em Deus e quer saber então uma definição categórica dos espíritos para nós definirmos com justeza entre o bem e o mal um aspecto fundamental é crermos em Deus e queremos saber queremos saber porque o meu desenvolvimento intelectivo o meu desenvolvimento intelectual por exemplo vai chegar numa culminância da evolução da civilização em que vai engendrar uma lei que permite o aborto em quaisquer circunstâncias não é o que ocorre em muitos países mas a lei de Deus diz o que não matarás certo então para nós que estamos buscando a experiência religiosa porque já cansamos do intelectualismo vazio das filosofias sem sentido já cansamos do materialismo dialético filosófico que aqui estamos buscando a experiência religiosa nós temos a revelação como o norte como o norte porque o desenvolvimento intelectual ele vem se dando ao longo da evolução pelos reinos naturais do mundo pelos reinos anteriores da do progresso o desenvolvimento intelectual vem se fazendo de acordo com o desenvolvimento a evolução biológica mas o desenvolvimento moral nos chega por revelação por revelação é aquele elemento que vem do alto com um conhecimento um pouco mais avançado demonstrar entre nós uma postura diferente demonstrando que ele tem valores diferentes norteando a sua conduta então aí o progresso moral vai se fazendo sem essa ferramenta da revelação ele se faz pode se faz mas ele se torna muito doloroso porque a dor pelo cansaço de sofrer pelas reencarnações é que vai nos fazer deixar de fazer o mal de tanto cansar de sofrer deixo de fazer o mal então para acelerar o processo o pai nos envia os reveladores para acelerar o processo da sua misericórdia sua previdência a sua providência ele então nos envia os reveladores e os reveladores meus irmãos os reveladores são somos todos nós que nos engajamos na vivência das leis divinas nos fazemos seus reveladores porque Deus não exerce ação direta na natureza que é a questão a resposta que os espíritos dão a questão 536b Deus não exerce ação direta na natureza ele age por intermédio dos seus instrumentos os instrumentos encarnados quem são aqueles instrumentos aqueles que acreditam em Deus e querem aprender a discernir entre o bem e o mal vão vivenciando as leis de Deus incorporam incorporamos na nossa vida diária e vamos revelando Deus pelas nossas atitudes e ações e assim nós vamos também demonstrando o progresso real que nos elevará o espírito na hierarquia espírita consequentemente também abrindo o nosso entendimento para a compreensão antecipada da vida espiritual porque quando os espíritos nos deram essa resposta na questão 918 nós vamos reconhecer que Jesus tinha esse conhecimento que Jesus representa esse paradigma esse protótipo Jesus vivenciou entre nós todas as leis de Deus todos os atos da sua existência representaram o cumprimento da lei de Deus e por antecipação ele nos revelava que conhecia a vida espiritual porque lá no evangelho de João o que ele diz lá no capítulo 14 eu me vou para vos preparar um lugar naquele mundo que eu já conheço porque eu vim de lá retorno para vos preparar um lugar então por isso que Jesus é o tipo mais perfeito que temos para nos servir de modelo e guia porque ele representa esse elemento que demonstrou pelo amor o cumprimento das leis de Deus de forma inequívoca que na sua expressão mais sublime na sua expressão mais sublime são as virtudes as virtudes é que são o grau sublimado das nossas ações que representam o cumprimento da lei de Deus na vida as virtudes porque as paixões nos colocam na categoria dos demônios entre aspas então o que diferencia os anjos e os demônios são os demônios cultuam as paixões e os anjos as virtudes agora tem uma questão muito interessante no livro dos espíritos que é a questão 907 em que Kardec pergunta sobre isso ele fez a seguinte interrogação aos espíritos será substancialmente mal o princípio originário das paixões embora esteja na natureza os demônios são aqueles que cultuam as paixões que vivem as paixões em grau exacerbado quais paixões o orgulho o egoísmo a cobiça a vaidade o instinto do roubo o instinto de destruição que é o assassínio os demônios entre aspas vivem plenamente essas paixões usando um termo muito comum eles escutem adoidado ou as paixões não tem um termo desse aí curtir a vida adoidado então os demônios são aqueles que curtem adoidado as paixões e os antes são aqueles que curtem de forma equilibrada as virtudes então Kardec fez essa pergunta e os espíritos responderam não o princípio que dá origem às paixões não é essencialmente mal foi posto no coração do homem para a realização de grandes coisas o princípio que dá origem às paixões foi posto no coração do homem para a realização de grandes coisas e a paixão é o acréscimo de que se acresceu a vontade o acréscimo de que se acresceu a vontade na exteriorização e execução ou experimentação dos instintos o que que é o egoísmo instinto de conservação exacerbado eu quero conservar tudo para mim inclusive quando eu quero conservar inclusive o que é do outro aí já tem uma nuance diferente que é o instinto do roubo vamos dizer que tem uma oitava a mais no instinto de conservação certo já tem um penduricalho no instinto de conservação que é o instinto do roubo quando eu quero conservar para mim o que não é meu é um roubo não é? o que que está escrito na lei? não roubarás porque esse é um princípio que nós trazemos desde origem foi posto no coração do homem para a realização de grandes coisas quando? na evolução ao longo dos reinos que antecedem o reino humano onde que nós aprendemos o instinto de conservação o instinto do roubo no reino animal ou nós nunca reparamos que os animais roubam uns dos outros as coisas vocês nunca notaram não? eu já estava vendo um documentário lá dos pinguins que vão construir os seus ninhos com 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 pedras aí ele põe uma pedra lá vem o outro e rouba a pedra ele vira as cordas e vai lá e pum pega a pedra instinto do roubo que é a sublimação do instinto porque o que o que que está por trás do instinto do roubo? a busca pelo melhor concordam? a busca pelo melhor para mim no reino da natureza no reino animal é conveniente porque nesse entrechoque nesse intercâmbio o princípio inteligente vai se desenvolvendo como? vão surgindo emoções o pinguim que foi roubado vem e fica com emoção de raiva por exemplo parte para cima do outro mas é a autoafirmação do princípio inteligente que vai se desenvolvendo então o princípio esse princípio é o princípio da busca buscarmos o melhor mas o qual que é o limite? o limite é fazer ao próximo que gostaria e que isso fosse feito se eu já quero o melhor para mim mas que é do próximo é porque não é para mim a lei definiu que não é para mim então esse é o meu limite para eu aprender o que? a diferenciar o bem do mal porque do mesmo modo que o pinguim roubando a pedra do outro pinguim vai lhe causar um certo sofrimento embora embora embrionário eu roubando do meu irmão eu vou lhe causar um sofrimento maior porque ele já está no nível intelecto-moral emoções sentimentos jamais desenvolvido então o princípio inteligente vem desenvolvendo esses princípios que foram postos no coração do homem para a realização de grandes coisas ao longo do tempo como o instinto do roubo que é o instinto da busca pelo melhor para que? quando o intelecto está aberto plenamente amadurecido para receber o ensinamento moral ele vai se deparar com um enviado de Deus que vai dizer assim para ele buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais ele será acrescentado concordamos? eu já sei buscar o melhor então é aí que eu vou buscar aplicar essa capacidade essa ferramenta que foi desenvolvida e eu acreditando nesse elemento eu vou transformar esse instinto em amor como que o espírito Lázaro define para nós o sentimento no capítulo 11 do evangelho segundo o espiritismo amai os vossos inimigos lá no item 8 ou no item 9 o espírito Lázaro ele diz assim os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito então nós aqui todos nós encarnados e desencarnados estamos fazendo um progresso intelectual extraordinário ao estudarmos essas questões progresso intelectual eleva-nos o pensamento para um padrão elevado entretanto eu tenho que elevar os instintos para esse patamar os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito certo para trazer os instintos para o patamar dos sentimentos eu preciso obedecer a Deus não roubar não faltar não cobiçar não adulterar fazer ao próximo que eu gostaria que me fosse me fosse feito e amar e se eu quiser avançar um pouco mais fazer aquilo que Jesus recomenda no capítulo 13 de João se não me engano versículo 34 um novo mandamento vos dou e vos amei uns aos outros como eu vos amei é a mesma coisa que dizer amai o vosso próximo como a vós mesmo ou tem diferença quando Jesus nos diz amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo de acordo com a nossa capacidade agora quando ele diz o novo mandamento vos dou que vos amei uns aos outros como eu vos amei é igual ou é diferente 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 não é porque Jesus nos amou de forma eu não vou usar o tema doidado né pra não pra não ficar meio esdrúxulo se não depois o Carlos Alberto vem e me caça aqui o passe passe de trabalho mas amor incondicionalmente um amor de alma gêmea por todos um amor de alma gêmea por todos porque o amor de um espírito dessa categoria angelical como Jesus é um amor de alma gêmea por todos conforme Emmanuel define para nós no livro Consolador lá nas questões 270 e em diante não é que o espírito puro o espírito da categoria de Jesus por exemplo é um espírito que ama a todos com a intensidade do amor de uma alma gêmea não é porque nós não fomos criados por Deus para passarmos a eternidade amando um só exclusivamente ia ser muito chato não ia amar a todos então o anjo o espírito estão falando de Jesus que é um espírito crístico o messias como os espíritos definem os messias na revista espírita na revista espírita os espíritos dizem depois eu posso dar a referência para os irmãos que quiserem se eu localizar aqui no meu espírito também os irmãos já paciência de esperar um pouquinho já é um já é um movimento para desenvolver a paciência né não é então lá na revista espírita na revista espírita o que que o espírito define como sendo a característica dos messias messias espíritos chegados a um tão alto grau de evolução que se tornam infalíveis daí por diante mesmo na encarnação mesmo na encarnação por que todos os instintos já foram elevados a categoria de sentimento olha que pensamento extraordinário que o espírito Lázaro nos deixa no evangelho segundo espiritismo os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito quantas vezes nós passamos os olhos do evangelho segundo espiritismo e não nos detemos nas entrelinhas um pouco antes um pouco antes no outro texto ele vai dizer assim em sua origem só temos instintos o homem só tem instintos quando mais avançado e corrompido tem sensações quando instruído e depurado tem sentimentos espírito Lázaro mesmo capítulo 11 amai os vossos inimigos item 8 olha é uma síntese da evolução na sua origem o homem só tem instintos na origem da evolução o princípio inteligente só tem instintos quando mais avançado e corrompido tem sensações que é o nosso caso que permanecemos na busca das sensações em plena civilização e vamos engendrando as dores os sofrimentos com o egoísmo que é o instinto de conservação exacerbado nós por exemplo engendramos ou mantemos a miséria no mundo a pobreza qual a resposta que os espíritos deram para Kardec na questão 930 acerca da sociedade que é organizada pela lei do Cristo questão 930 numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo ninguém deve passar fome temos fome no Brasil temos fome na América Latina temos fome na África temos fome lá na entre os refugiados asiáticos que se encontram na Europa temos então esse é o trabalho meus irmãos que nos trabalho que nos cabe trazer para a sociedade a organização que a lei do Cristo nos inspira é um trabalho que está perto de ser realizado está medianamente perto de ser realizado está um pouco longe de ser realizado não quer ser pessimista não meus irmãos mas é para a gente ter para termos um choque de realidade e nós nos engajarmos no processo de sairmos da condição de demônio porque aqueles que mantêm a miséria a pobreza são demônios encarnados entre aspas porque mantém a exacerba exacerba ação instintiva que gera o escândalo que é o nosso trabalho mas se cada um de nós aqui não pode mudar o mundo ainda existe uma instância que nós podemos mudar qual é? a instância íntima como a nossa irmã como você chama? Cláudia nos diz aqui então esse é o nosso trabalho mudar a instância íntima sabe por quê? André Luiz define que o estado de espírito tende a se exteriorizar se eu me transformo qual a consequência? o meu estado de espírito vai se exteriorizar ou eu vou conseguir mudar o mundo ou eu vou ser crucificado perceberam? então o que Jesus fez entre nós? o que é que Jesus fez entre nós encarnados? exteriorizou 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 o seu estado de espírito ouça quem tem ouvido de ouvir veja quem tem a hora de ver porque é que Jesus é nos definido como modelo e guia? porque nós estamos falando aqui dos instintos né? se o princípio que dá origem às paixões é substancialmente mau por exemplo existe uma oitava vamos colocar assim uma oitava no instinto de conservação além da oitava que extrapola a conservação que se chama egoísmo que se extrapolar vira roubo tem uma outra oitavazinha que é o instinto de imitação nós temos a tendência imitativa ou não temos? vamos analisar qual que é a base do aprendizado por exemplo no reino animal imitação as crias ficam ali observando os pais e vão imitando por isso que o exemplo arrasta não é? no lar até por isso que Jesus é o tipo mais perfeito para servir de modelo e guia porque nós temos a capacidade de imitar só que nós ficamos imitando os complicados do mundo aí complicamos complicamos geral não são jovens que dizem isso jovem não é Denise você que é jovem como é que é o negócio? complicou geral como é que é o termo? não é? ou embolou geral agora não é isso? meus irmãos a tendência imitativa é um instinto de imitação eu acho que o pessoal vai começar a ficar assustado porque evoluir não é fácil não é? tem tanta implicação não é? mas a doutrina espírita é a doutrina do autoconhecimento então precisamos nos autoconhecer conhecer potenciais capacidades ferramentas para utilizar de forma correta e inteligente como os espíritos definiram Deus na questão número 1 do livro dos espíritos a minha amiga Cláudia aqui está dizendo eu vou repetir inteligência suprema causa primária de todas as coisas então vamos perceber o seguinte primeiro que não é quem é Deus é o que? segundo não é intelecto supremo não é sentimento supremo é? inteligência que a inteligência é que vai utilizar tanto o intelecto quanto o sentimento de forma adequada dosada tem até um termo aí jurídico que é a dosimetria da pena não é? então nós vamos dosar o intelecto a inteligência agora se os padrões que norteiam a minha inteligência são os padrões do materialismo são os padrões do do epicurismo que é a busca do prazer a todo custo o que é que vai acontecer com a minha as minhas ferramentas de trabalho vou colocá-las a trabalho do materialismo ou do prazer desenfreado não é? então eu vou mal utilizar fazer mal uso do livre-arbítrio da capacidade de discernimento tem o homem liberdade de obrar porque tem a liberdade de pensar mas se somos livres para semear a colheita é obrigatória e só existe um meio de escaparmos dessa obrigatoriedade dura da lei que é aquilo que João Batista dizia arrependei-vos cair em si e arrepender antes da colheita do fruto que no caso será a expiação não é? então eu vou trabalhar antes eu não tenho que esperar outra existência para guardar a expiação eu já começo agora e pisei na bola então vou começar agora já consertar por que que eu pisei na bola? porque eu segui uma tendência então o que que eu tenho que combater? a tendência se eu reajustar a tendência que ela na origem ela é boa que foi posta no coração do homem para a realização de grandes coisas pelo processo de evolução porque Deus não cria o mal Deus não cria o mal cria o bem o mal é por nossa conta só que Deus não permite que eu faça o mal para o outro não o limite é a justiça a justiça aquele que sofre o escândalo está sendo justiçado e eu estou sendo utilizado como instrumento porque Deus é inteligente então ele me usa para corrigir aquele que não se arrependeu então o mal essencialmente considerado é zero para Deus não existe vítima inocente não existe vítima inocente questão 551 do livro dos espíritos só recebe o mal aquele que tem débito que deve e que não resgatou antes pelo amor deixou o tempo passar então a colheita cai em cima certo Deus tem mais alguma questão aí Denise o pessoal aqui do chat eles estão encantados com a sua palestra meu Deus do céu é e a nossa irmã encanta com a doutrina espírita encanta comigo não viu porque nós temos que seguir quem Jesus Jesus e o seu anjo que é Kardec não é nós aqui estamos tentando entrar nessa nessa linha aí e a nossa irmã Kátia a gente cai de vez em quando pelo caso dos instintos diga lá nossa irmã Kátia ela disse aqui que pra você falar um pouquinho mais fácil uma brincadeira que ela faz porque o pessoal do chat eles estão discutindo vários pontos que você colocou aqui da questão dos vícios da questão da transformação da questão da conexão nossa com o divino porque é isso que vai nos impulsionar a buscar a nossa evolução exatamente então o ponto central da conexão com o divino é o que? crer em Deus mas o crer em Deus nós temos uma questão aí sutil e até filosófica é a questão da dúvida não temos? agora nós aprendemos que a doutrina espírita tem um triplo aspecto ciência filosofia e religião a ciência me propõe o crer em Deus que é aqui a filosofia do livro dos espíritos como que eu vou comprovar tem como eu comprovar em laboratório que Deus existe? eu vou fazer uma experimentação um experimento eu vou utilizar cálculo diferencial integral pra descobrir se Deus existe é possível? não qual que é o laboratório? vivência das leis de Deus os axiomas isso então as leis de Deus só existe uma maneira de serem comprovadas pela vivência então a vivência plena perseverança Jesus não diz que aquele que perseverar até o fim será salvo? até o fim do que? até o fim da construção do sentimento eu vou agir eu vou experimentar eu vou praticar até que o sentimento seja elaborado porque o sentimento é a comprovação da verdade pela vivência plena então a dúvida a nossa dúvida ela só acaba com a experimentação científica do aspecto filosófico consequente de consequência religiosa que Jesus nos traz no dia a dia agora dói dói por quê? para comprovar eu vou ter que contrariar meus instintos dói o meu instinto muitas vezes quando eu estou no trânsito ele grita para eu educadamente encaminhar aquele irmão para o umbral de forma educada não é isso que acontece? o meu instinto não grita dessa forma elegante ponderada não é? então no dia a dia nós vamos um laboratório da experiência humana da existência humana nós vamos é aí que nós vamos desenvolver meus irmãos o instinto vai gritar vou meter uma irreverência aqui quando nós ligamos a televisão começamos a ver os nossos irmãos que estão com o instinto de conservação exacerbado no terreno da política qual é o instinto que vem a emoção que vem toda ponderada cristã não é verdade? então é aí esse é o laboratório o senhor não dou conta desliga a televisão vai fazer outra coisa vai assistir uma palestra da FEAC da Rede Amigo Espírita é melhor então nós estamos já aproximando do final e quantas questões que eu vi aqui eu nem sei foram duas né? duas acho que o Beto vai me demitir hoje como é que é? quem foi que falou aí? peraí eu tenho que registrar isso aí como é que você chama? o Braz o que o Braz falou? diga aí Braz o Braz está dizendo que o Beto Costa não consegue fechar nenhuma viu? foi registrando para todo mundo porque se vocês ouvirem aí cadê o Júlio? Júlio sumiu do FEAC e foi demitido ai ai meus irmãos vamos brincar porque o negócio é sério né? então o laboratório o laboratório meus irmãos o laboratório é a existência como que eu vou comprovar se Deus existe? primeiro eu tenho que acreditar naquele que me diz que ele existe e segundo eu vou praticar é o único meio por isso é que Jesus tem um um versículo extraordinário que vai ficar para nós aqui porque é o fiel da balança o fiel da balança entre seguimos o anjo ou o demônio é a afeição é o amor que nós devotamos a esse líder que invitamos seja no plano macro ou no plano micro se me amardes guardareis os meus mandamentos que é o que Jesus tem a nos dizer e que fica para a nossa meditação a quem temos amado no plano filosófico que aquele é quem nós seguimos filosoficamente embora muitas vezes nós nem temos isso bem definido e articulado no nosso entendimento e Jesus nos abençoe nos inspire e nos favoreça com novas oportunidades de trabalho e de crescimento e de aprendizado nós vamos